É, pois é, eu ando muito apaixon... Ocupada! Eu ando muito ocupada aqui na padaria. Ah, tá. Me fala se eu puder ajudar em alguma coisa. Aí, você quer passear de barco pelo Rio Sena? Não precisa apagar, Marinette. Eu também me sinto mais do que pronto. É claro que eu aceito. Quando?